Juro pela minha vida que tem direito à boca, porque tu és maluquinha, tu és maluquinha, né? E queres vir puxar a maluquinha para estragar a minha vida. Cuidado, bastante cuidado, porque a Bia que tu conheceste, talvez seja já, não é? Verdadeira Bia, tu conheceste uma Bia, que é uma Bia que está... Calma, Bia, calma, Beatriz, calma, toma pano, limpa a lágrima. Deixa de se apresentar no meu público, tem pessoas que não me conhecem, só vão falar da Chocolate House, Chocolate House espumou. Vamos falar agora da pumação do Chocolate House. Champolim, champomim, tá maluco? Champomim, champomim, comeu as duas? Antes de tudo, Bia, não estraga a retenção do meu vídeo. Eu sei, vai se explicar, mas fica calma. Fica calma, vai se explicar, tá bem? Mas deixa de se apresentar, tem pessoas que não me conhecem. Mas será que champolim mesmo comeu as duas? A Dani e a Bia. No futuro, eu quero ser tipo champolim. Mas champomim, não champolim? Champomim, esse não dê mal, 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 mal. Mas antes de continuar com o vídeo, quem não me conhece, eu sou Augusto Brandão. Seja bem-vindo a mais um dia de vídeo. Esse é o novo quadro. Fofocas do Brandão. Esse quadro vai dar o que falar, vai dar o que falar. Mas antes de falar muita coisa, vamos ver um pouco da explicação da Bia, tá bem? Mas não esquece, não esquece, tá bem? Não vamos esquecer, né, meus irmãos? Vocês não vão esquecer. Somos angolanos, somos palopos, pá. Não vamos esquecer daquela vossa inscrição, daquele vosso like, e pipoquem mesmo no comentário. Pipoquem no comentário. Vamos escutar a explicação da Bia. Let's get it. Pronto. Só aqui, já disse, né, que é mentira. Ela ter me visto a dormir num quarto cheio de homens, porque ela viu-me no chão, no tapete, a dormir no chão, e ela disse-me que me viu a dormir no tapete, ok? Ela também deve ter falado no CP, que me viu a dormir no tapete, né? Porque ela ficou extremamente escandalizada. Porque para ela, eu dormi no tapete para ficar no mesmo sítio que o CP. Eu dormi no tapete porque não havia mais sítio nenhum para dormir. Não havia mais sítio nenhum para dormir. Porque tu alugas casas, metes uma quantidade de gente nas casas para baixar o preço. O coquei, percebe-se, mas não há espaço para toda a gente que estás a pôr ali dentro. E não havia espaço para mim ali. Eu dormi no tapete. Ok? A Suzana, na segunda edição, dormiu no tapete. Está bom? Pronto. No tapete não. Acho que ela dormiu no chão. Tipo, num colchão, ok? Mas ela dormiu no chão. Pronto. Tinha a cama e ela dormiu no chão. Ok? Só aí já sabemos que a nossa bossa Daniel, mais uma vez, está a mentir. Está a mentir porque como é que eu dormi num quarto cheio de homens? Tu acordaste e me viste no tapete. Tu acordaste e me viste no tapete. Os outros dias todos, eu dormi no quarto com a Zara, ou com a Ilka, e com o CP. Eu estava aí, o CP, e ia rodando entre a Zara e a Ilka. Apenas. Antes que vocês fiquem a me dizer, ah, o pai da Bia entrou na live. O meu pai sabe. O meu pai sabe que eu beijei o Vex na festa. O Vex nos baixamos na festa. Porque eu não tenho, ao contrário da vossa bossa Daniel, eu não tenho necessidade de manipular, eu não tenho necessidade de esconder nada a ninguém. Muito menos as pessoas que me querem o meu bem, como o meu pai. Ok? Então, antes que vocês comecem com... Como vocês viram no vídeo, a Beatriz já desmenti tudo, tudo que a Dani falou, que lhe viu a dormir no quarto com o rapaz, lhe viu a levagera. Epa, também não dá pra escutar no lado da Beatriz e não escutar o meu da Dani. Vocês só estão dando razão na Beatriz. Vamos ser sinceros. Nada é do nada. Se ela falou, é porque aconteceu algo. Pode ser ao contrário. Mas tudo por causa do shampoo me. Nós vamos ter que também escutar a versão dele, mas nós temos que escutar agora a versão do quem? Da Dani. Mas um conselho pra todos, influencers, tiktokers, entre outros. Quando vocês estão entrando numa organização, numa casa, vão sem sentimentos, tipo, pra namorar com alguém, namorar com a CEO. Mano, isso dá sempre problema. Dá mesmo sempre problema. Vocês que gostam de ir lá, mas quero namorar com essa x-tau só porque é bonita, mano. Tomara que todo relacionamento dá certo, mas um conselho é não entre numa casa com sentimentos amorosos. Entre lá numa casa com sentimentos profissionais de criar conteúdo e anglariar dinheiros como é a elite. Mas também não sei, né? Quem sabe a elite também vai espumar, casa das casas vai espumar e aí é o Valdovar. Quem sou eu pra criticar? Vamos ouvir a Dani. Dani, se explica. Você falou muita coisa, agora se explica. Mas, ih, meu Deus, mas você, antes de falar com o vídeo, meu Deus, a Dani falou champolier bardeado. A Dani chamou o champolier bardeado. champolier, não é champolier. É champolier. Esse caso vai pipocar, vai pipocar, vai pipocar. A Dani chamou o champolier. Champolier, não. Champolier. Ah, que se dane? A Dani chamou o champolier bardeado. Ela, nesse vídeo que eu vou mostrar depois, explicou algumas coisas, disse algumas coisas. mas, de concreto, ela falou que não namoraria com champolier. Nunca foi com sentimento amoroso do champolier. Quer dizer, brincou com ele. E ainda por cima, chamou o champolier bardeado. Por quê? Porque está garená com uma baby de 26 anos, depois vai garená com uma baby de 19. Acho que a Dani tem dor de cotovelo. Dani, está te doer? Está. Está te doer? Dani, está te doer? Champolier escolheu a outra. a outra, a Rua de Vermelho, a Mary James. Mas vamos escutar, Dani, se explica. Falei a parte e chamei para a Casa do Bem. Por quê? Por que a Casa do Bem? Porque a casa estava com todo mundo em todo lado e eu precisava ter uma conversa com ele, privada. Chamei para a Casa do Bem, inclusive, a Bones nos abriu a porta sem querer e nos viu lá confessar e ela viu que realmente não estava a acontecer nada. E eu chamei a atenção e disse, olha assim, eu estou da vez tu e a Bia a terem cenas na minha cara. Eu te adito quando eu curto essas cenas. não é a questão que ela é mais que eu menos que eu. Eu não gosto, desculpa, eu não vou aceitar isso. Se há mulheres que aceitam, é com elas. Eu não aceito esse tipo de situações. Eu não vou me pôr nessa situação. Pior ainda, estás com uma dama de 26 e de repente estás a ter cenas com outra dama de 19 anos. Isso para mim não tem cabimento. Eu não curto disso. Então, olha, eu curto bem da tua amizade. A partir de agora, acabou entre nós. Não há mais nada entre nós. Vamos só ficar na amizade. Lembrando que eu já queria fazer isso há bastante tempo. nunca tive apaixonado. Conversas no chão que eu sempre tive eu sempre disse mano, tu és muito bardeado, tu és chunga, tu não és o meu tipo de homem, então nunca entre nós vai haver nada. Realmente entre nós houve uma amizade incrível. Ei, depois de a gente se explicar, vamos ainda falar um pouco. Mas você, com tantos sítios na casa, com vários sítios na casa, você escolheu ir conversar com o champomi na casa de banho. That's good. Danny, tem razão. Mas você, você só vai escolher mesmo conversar com o champomi na casa de banho. Top. Porra. Tua decisão é boa. A bossa me viu e viu que só estávamos a conversar. A bossa é tua amiga. A bossa sabe que você é a CEO da organização e não pode te... Está sabendo? Mano, se eu estou errado, comandem aqui. se eu estou certo, me pedem e já se inscrevam no canal. Mas também, depois dessa explicação, a Beatriz veio de novo, me mandou um vídeo no WhatsApp. Augusto Brandão, toma. Esse é o vídeo. Falei, não, já tem esse vídeo, mas toma de novo. Ela ofendeu brutalmente a Danny, até ameaçou a Danny dele entrar num fight. Será que vamos ter luta de influencers em Palops? Angolanas versus Angolanas. Luta de influencers Danny versus Beatriz. Bom, antes de mostrar o vídeo à Beatriz, ameaçar brutalmente a Danny a falar que ela não conheceu a versão mais tóxica da Beatriz, até onde falou que a Beatriz tem indícios policiais, eu não sei, eu sou inocente, eu sou um fofoqueiro profissional, então, vou mostrar o vídeo. Beatriz, você mesmo já foi presa. Beatriz, você já foi presa? Tá bom. Se explica então aqui um pouco. Se explica agora. Puxa. Um, dois, três, puxa. Juro pra minha vida que tem direito à boca, porque tu és maluquinha, tu és maluquinha, né, e quer puxar maluquinha pra estragar a minha vida. Cuidado, bastante cuidado, porque a Bia que tu conheceste te avises já. Não é a verdadeira Bia? Tu conheceste uma Bia que é uma Bia que está calma a tentar trabalhar o máximo que der. Tu não conheceste a verdadeira Bia, porque a verdadeira Bia tem processo na polícia por ter rebentado o pé de uma pessoa. Por isso, não brinca com a minha cara, Dani. Não brinca com a minha cara, não brinca com as coisas que tu falas na internet, cuidadinho com o que tu falas, que a tua idade a mim não está a meter medo nenhum, tu não estás aqui para mim, não és ninguém, não tens direito de falar nada, nenhuma mentira sobre mim. Nenhuma. O teu mal aqui mesmo foi a tua extrema ilusão, porque até onde eu sei, eu não te fiz nada extremamente escandaloso para tu ficares metade da tua live a falar de mim. De mim. Se alguma metade falaste que eu, supostamente, deveria vir e te falar que eu estou a ter cenas com o CP, eu não tenho que vir te falar nada, não te devo informações de nada, eu não estou a ter cenas sozinha, eu não tenho que pegar uma situação que não é só minha, uma intimidade que não é só minha e vir partilhar. Como vocês viram, ela não viu de se explicar a minha versão é mais tóxica, não sei sei o que, não sei sei o que, 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 que. E ela depois falou, ah, que afinidade nós tivemos? Nós só tivemos cinco minutos de convivência. Beatriz, foste mesmo bem longe. Vocês só tiveram cinco minutos de convivência. Vou mostrar um vídeo que vai desmentir quase tudo, tudo que você falou agora. Beatriz, estás a cavar também teu buraco. Do jeito que a Dani cavou o buraco dela e já está lá em cima, só falta mediar ela, é da mesma forma que você está a cavar teu buraco em dizer que você nunca teve relações boas com a Dani Dancer, só tiveram com relações profissionais, só conviveram cinco minutos, e que, mano, vejam mesmo bem esse vídeo se não eram amigas. Vou tirar minha toca. Se vocês falarem que nesse vídeo não explica que ela não era amiga, mano, desisto do meu canal, abandono o meu canal, é pra vocês. Dou a senha do e-mail, dou a senha de tudo, das minhas contas, tudo, tudo. Beatriz, cavaste, onde vocês dançam. Dois, dois, baby, dança, desalto alto, bala de alto, dança sensual, sirene, e lido, tchum. Vê esse vídeo, vê esse vídeo, por favor, veja esse vídeo. Um, dois, três, e poxa. Com essa, essa conversa de bosta, de conexão, porque nós tivemos uma conexão, cala a boca, conexão em cinco horas. isso é maluquinha, isso é, tu é extremamente maluquinha, nós tivemos uma conexão, mas eu nunca quis nada, sério, que eu sei, aquela boca, aquela boca, mas que ela me matou a boca, é? Mãe, pô, você viram, elas duas a dançarem, tipo, as melhores amigas da Chocolate House, da Chocolate House, espumou. Olha só, depois de ver esse vídeo, do nada, aparece a pessoa que eu me gosto da Chocolate House, a pessoa que, eu pensava que era uma santinha, a pessoa que eu lhe sigo no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Snapchat, no Twitter, no Twitter, a pessoa que eu me gosto da Chocolate House, aparece com o shampoo, a dançar, pra falar de quem? Karen, se eu, vai comer que a Karen vai entrar nessa história, meu. Karen, até você, Karen, Karen, até você, eu vou beber água. Não faz isso, Karen. Karen, você não puder fazer isso, Karen. Karen, como é que você vai dançar com o shampoo, mim? como é que você vai dançar com o shampoo, Assim, mesmo, bem colados. Vou vender minha boteja. Estou vendendo minha boteja. Estou vendendo a boteja. Karen, não está ligado comigo, Karen. Puxa, só já. Puxa, só já, você vai ver o vídeo da Karen a dançar com o shampoo, bem colado. Puxa, já, puxa. Karen, você fez isso comigo, por quê? Você também já não vai dançar, mas com ela eu não vou meter nenhuma música, vai ver. Karen, não gostei, você sabe que eu estou abençando por ti, você está fazendo isso, porque? Ai, Karen, ai, Karen, não faz isso, não rebolaça no shampoo, shampoo, já tem a Beatriz e a Dani. Eu vou ter gay, e a Karen, ai, Karen, eu não vou meter nenhuma música, espera, vou cantar pra vocês, vou cantar pra vocês, sim, senhora, a dupla chegou na cidade pra tirar a vaidade, o demônio do Sambesanga, que diz o que você deve do Karen, tá tocando, né, tá vindo, é com boi, ó, você vira a Karen, né, Karen, não tá da pata com o dia, Karen, não tá da pata com o dia, não tá da pata com o dia, calma, calma, Karen, vou te enviar uma mensagem no Instagram, vamos ter que conversar, nossa relação também vai acabar, mas já ouvimos todos, não ouvimos o galã, deixa beber de novo água, shampoo, mas comenta ainda, o que shampoo tem, eu não tenho, cabelo grande, tua cria, labirosa, vou ter, brinco, vou beber, tatuagem, não tenho, mas ele também não tem isso, comenta ainda, o que shampoo tem, eu não tenho, Dani, Beatriz, agora a vida é minha, Karen, entrou nessa história, shampoo, você, é duro, irmão, você é forte, mas vamos só te escutar, né, não falar nada, vamos escutar você, puxa, cada vez que falavam sobre sexo ali, eu só ficava rio, eu calava a boca, mano, e eu só tava a falar sobre a casa, chocolate house, e cenas assim do gênero, não tô a falar nada sobre sexo, com quem é que eu perei, ou com quem é que eu deixei de pirar, pra quem teve na primeira live sabe, quem não dormiu cedo, e quem viu a live inteira, agora, o outro ser humano faz a live dela, e explana que eu perei três no mesmo dia, se tu tá a explana que eu perei três no mesmo dia, então temos que começar a falar de pego, falar sério, detalhe por detalhe, tintim por tintim, e se eu pra falar detalhe por detalhe, tintim por tintim, eu vou falar mano, tu próprio já desta bebia pra falar, tu próprio é que abriste a porta, se tu abres a porta eu entro, agora, não venham dizer que fui eu que explanei a pessoa, ah, come on, a pessoa assim que, porque a pessoa tem pipi, ela tem uma proteção, proteção que ela só pode falar, e eu não posso, porque eu tenho mãe e irmãs, fuck, eu não, vocês tem aí que começar a ter noção, e parar de dormir, e viver as lives mano, tão simples quanto isso, vejam as lives, e depois, aí sim, deem a vossa, depois do Xampomi, falar, algumas coisas, vimos que, ele não tem culpa mano, a carne do homem é fraca, ele se disse, nas lives, só escutava, mas não dizia nada, é por isso que eu falo mesmo, os calmos são perigosos, são perigosos mesmo, são perigosos, ele na live, tipo coitadinho, mas, tá comendo três, nem duas, tá comendo três, tá comendo três, Karen, Beatriz, Dani, Xampomi, você é mau, você é top, porra, você é duro, e é isso minha família, viram a explicação de todos, da Beatriz, da Karen, vídeo da Karen, com o Xampomi, explicação do Xampomi, explicação da Dani, agora, vocês tomam as conclusões certas, comentem aqui, o que vocês acharam, quem tem razão, Xampomi, Xampomi, nem opina, vamos esquecer o Xampomi, Xampomi, não vai ter que opinar nada, porque ele comeu, aqui, comeu, aqui, será que a Beatriz, levou gera, não sei, vamos esperar, será que a Beatriz, levou gera, será que a Beatriz, levou gera, não sei, vamos esperar, agora, comentem aqui, será que Xampomi, com as duas, não sei, vamos esperar, quem tem razão, Dani Dancer, ou Beatriz, da Chocolate House, será que a Chocolate House, já não vai existir, o maior projeto, projeto de casas, na Europa, ou dos palopos, na Europa, a Chocolate House, mano, você quando, você que quer, entrar numa casa, indícios, referência, Chocolate House, papá, vê a Chocolate House, o vídeo desses monstros, também, nós queremos tomar casa assim, agora, quando o chocolate, espumão, vamos meter, agora, é café com leite, não é mais Chocolate House, agora, é café com leite, é isso, monstros e irmã, eu sou Augusto Branão, se gostaram do vídeo, já se inscrevam no canal, sigam as minhas redes sociais, principalmente, o meu Instagram, Augusto Branão, link do meu perfil do Insta, está aqui na descrição, link do meu TikTok, também, está aqui na descrição, mandem vídeos, já disse, esse quadro novo, vai dar o que falar, fofocas do Brandão, todas as semanas, tem fofoca, tu loba, tu loba, para assim que tu loba, toma, ah, 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 adeus, adeus,